Terminou nesta segunda-feira a Operação Corpus Christi 2013 em todas as estradas estaduais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o fluxo durante todo o feriado foi bastante intenso. Durante toda a operação, os motoristas foram alertados sobre os riscos diários de uma estrada e reforçaram também que bebida alcoólica e volante não combinam. Segundo o inspetor Ricardo Feitosa, da Polícia Rodoviária Federal, 438 motoristas passaram pelo teste do bafômetro, mas dois foram flagrados e notificados pela irresponsabilidade. Um número considerado baixo, visto a quantidade de condutores que passaram pelo teste. O inspetor informou como foi a operação e revelou alguns dados importantes. A Operação Corpus Christi foi bem planejada pela PRF e correu dentro do esperado. Houve uma pequena redução no número de acidentes. Nós colocamos tudo de melhor que a PRF tinha para poder atingir esse objetivo. Então foi bem satisfatório. As mais registradas até hoje ainda estão sendo as ultrapassagens indevidas, que tem causado muitas vítimas, que por ser ultrapassagem, é colisão frontal. E acaba tendo uma proporção maior. O policial informou também que as infrações mais cometidas foram captadas pelo radar fotográfico. Foram registradas 1.174 multas por velocidade acima do permitido. O número de acidentes relacionados ao ano passado diminuiu. Os números de acidentes foram menores. Houve a diminuição de 24 para 19, que ao nosso ver ainda foi pouco. A gente tinha que ter menos acidentes ainda. Segundo o inspetor Ricardo, da Polícia Rodoviária Federal, as pessoas estão mais conscientes nas estradas. A prova disso foi a redução dos acidentes comparado ao ano passado durante a operação.